São José dos Campos cresceu e se transformou. A Associação Esportiva São José também. Hoje é uma das referências da cidade. Um grande orgulho. A Câmara Municipal homenageou tudo isso que representa para São José dos Campos a vermelhinha como a conhecida. Através de um projeto apresentado pelos vereadores Rogério Ciborghi e Walter Hayashi. Passaremos as mãos do representante da Associação Esportiva São José a medalha Cassiano Ricardo. Minha cidade como tantas que já vi Tem crianças nas calçadas Gente humilde nos jardins Tem avenidas, praças ruas asfaltadas O que significa para o senhor presidente hoje da Associação no ano que comemora 100 anos de existência? Bom, é gratificante você ser o presidente no centenário. Tudo tem a sua hora, seu momento. Há um tempo atrás eu saí candidato a presidente e não ganhei. E depois de quatro anos eu tive a honra de ser eleito presidente do clube e coincidir com o centenário. Isso daí me dá uma alegria muito grande, até porque o primeiro presidente do clube foi meu bisavô. E pra mim é uma honra estar podendo administrar o clube nesse centenário dele. O senhor foi o responsável também, junto com o vereador Walter Hayashi, pela indicação dessa honraria à Associação Esportiva São José. O que significa para o senhor, agora como vereador, prestar a sua homenagem a uma instituição como uma associação? Com muita emoção. Significa a nossa vida, a minha vida, a vida da minha família. Eu como conselheiro e sócio do clube há mais de 35 anos. Quantos relacionamentos, quantas amizades, quantas pessoas passam no clube de Campo Santa Rita, na Associação Esportiva São José. Então eu fico muito emocionado, emocionado demais de poder fazer parte dessa família. A associação, como muita gente já disse e muita gente ainda vai dizer, que a associação faz parte da vida dela. Porque hoje não tem mais como desvincular a Associação Esportiva São José de São José dos Campos Cidade. Tanto uma como outra, elas são alicerçadas, um sendo suporte da outra. E eu digo que o clube de Campo Santa Rita, da Associação Esportiva São José, é uma das sete maravilhas que nós temos aqui em São José dos Campos. Nós temos a Câmara Antiga, o Banhado, o CTA e temos associação através do clube de Campo Santa Rita. Então é um negócio fantástico que a cidade tem no coração da cidade. A que se deve isso que chegou a Associação Esportiva São José hoje? O nosso presidente Sérgio Monteiro, ele foi muito feliz quando ele falou sobre sucesso, quando ele falou sobre harmonia. E é isso que fez e faz com que a associação chegou nesses 100 anos. Agora, a missão foi cumprida. Nós, futuros e dirigentes, é que nós precisamos saber o que fazer nos próximos 100 anos. A cidade de São José cresceu junto com a associação, que tem famílias tradicionais, se dedicaram muito para ir para o clube. E foi fundamental, esses 100 anos, uma homenagem simbólica que a gente até está fazendo para esse clube histórico. Dos campos tão floridos, edifícios coloridos. Tricarico, região de Basilicata, província de Matera, Itália. Situado no alto de uma colina, tem pouco mais de 6 mil habitantes e mantém firme as tradições de seus quase 2.500 anos. Lembranças vivas dos tempos medievais. A paisagem, vista da parte alta da cidade, é impressionante. Aqui, autoridades e comunidade tudo fazem para preservar o patrimônio artístico, cultural, histórico e arquitetônico. Basta ver o estado de conservação das ruas estreitas, becos, da torre normana e igrejas, como a matriz da cidade. São registros da própria história de uma Itália que respeita o passado de sua gente da forma que realmente precisa. Para que as gerações futuras compreendam que o progresso chegou, mas não desfigurou tanta beleza. Mas o que tem a ver com o Brasil é essa cidade simpática, tranquila, no sul da Itália. É que aqui nasceu, no dia 31 de março de 1938, uma pessoa que ajudou e ajuda a transformar a vida de muitos brasileiros. Frei Vitório Infantino. Ele nasceu nesta casa, no centro histórico de Tricárido, que foi atingida por um terremoto há cerca de 30 anos e está sendo restaurada. A família de seu Antônio e dona Anunciata trabalhava na plantação de uva para produzir vinho para o consumo próprio e na produção de cal, extraído das montanhas, usado na construção civil. Seu Antônio, emigrou para os Estados Unidos duas vezes e retornou assim que ganhou dinheiro para dar melhores condições à esposa e aos dez filhos. Além de cuidar da criançada, dona Anunciata era costureira nas horas de folga. Três dos filhos foram para a guerra, na qual Mussolini e Hitler eram os principais protagonistas. Um deles, Nicola, bravo soldado, defendeu a Itália e morreu em combate na Rússia. A irmã Yolanda guarda com carinho as condecorações. O corpo dele nunca foi encontrado. Hoje a família está resumida a quatro pessoas. As irmãs Yolanda e Silvia, Giuseppe e Vitório, a quem Deus deu-lhe uma missão. Cuidar e ajudar o próximo. Ser um verdadeiro evangelizador. O irmão Giuseppe, de 102 anos, fala sete línguas. Lê jornais e revistas todos os dias em uma casa de repouso, onde se recupera de uma pneumonia. Ele só tem boas lembranças de Frei Vitório. Lembra que estava defendendo a Itália numa guerra na Espanha, quando recebeu uma carta informando o nascimento do novo irmão. O Frei Vitório nascido, eu estava em Espanha, luchava contra os roxos. Na carta dizia, o fratezinho que nasceu, o Frei Vitório que havia nascido. Na matriz de Tricárico, conservadíssima e rica em pinturas e artistas renomados, foi que Frei Vitório começou a entender os ensinamentos de Deus e aqui, acompanhada dos pais e irmãos, assistiu às primeiras missas. Aqui também foi coroinha. No ponto mais alto da cidade, o Palácio do Cali, a escola onde Vitório estudou os primeiros cinco anos. Hoje, se transformou no Museu da Antiga Civilização Lucana. Quem o visita, faz uma viagem a 500 anos antes de Cristo e a 2 mil anos depois de Cristo. O menino Vitório ficou 12 anos em Assis, dos 12 aos 22. Aqui aprendeu toda a vida e obra de São Francisco de Assis e as colocou em prática no lugar bem distante daqui, a cerca de 10 mil quilômetros, no Brasil. Nas ruas e no comércio de Assis, tudo diz respeito a São Francisco de Assis. Na monumental igreja, considerada uma das mais bonitas e visitadas do mundo, estão os restos mortais do santo, protetor dos animais, da natureza e dos pobres. Aos 26 anos, Francisco fez votos de pobreza para ser rico em Deus. É considerado o segundo nome mais importante do cristianismo. Foi convivendo nesse ambiente que Vitório teve a certeza que as ações de São Francisco de Assis eram dignas de serem seguidas, na busca de um mundo mais justo, mais humano, acima de tudo, de compreensão e igualdade. No sacro convento de Assis, fez os cinco anos de ginásio, três de liceu clássico, um de filosofia e o noviciado franciscano. Passava horas andando pelas colinas, igrejas, visitando grutas, como fazia São Francisco, e principalmente orando. Queria ser missionário para trabalhar em projetos de ajuda a comunidades carentes, como, por exemplo, na África. Com 22 anos, foi para Roma estudar na Pontifícia da Faculdade de Teologia de Sambuaventura, onde se formou padre. Tinha 26 anos. A ordenação foi na cidade natal, Tricarico, no dia 5 de julho de 1964. A irmã Yolanda, que mora em Potenza, guarda centenas de fotos de Frei Vitória. Nessa, com o uniforme de esportista no centro da Roma Antiga. E do dia em que Vitória rezou a primeira missa na igreja de Santa Maria Lombardi. Ela, como todos da família, tem o maior orgulho do irmão. Vittorio, um dono de Deus. Tudo o que ele fez não é nosso benefício, é o benefício de Deus. É a obra para ele. E Deus o ajuda sempre, em todos os momentos da sua vida. Também durante a maldade, Vittorio foi ajudado por Deus, porque foi miraculado. O trabalho no Brasil foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Ano depois ano, é andado sempre avante. E a providência foi sempre vicina a Lui. Não lhe foi abandonada. Frei Vitória trabalhou dois anos na cidade de Espinanzola, na evangelização de jovens. Em 66, era grande a falta de padres no Brasil. E Vittorio aceitou o convite para exercer suas funções no Brasil. João, 23, era o Papa. Em 2 de agosto daquele ano, embarcou no porto de Nápoles, no navio Augustus. 15 dias depois, desembarcava em Santos. O Brasil ganhava um grande evangelizador. Foi para Santo André, na Grande São Paulo. Ficou no Colégio dos Franciscanos Menores Conventuais, ordem religiosa a qual pertencia, onde aprendeu a língua portuguesa e ajudava em outras paróquias. Depois, foi para Caçapava, onde começaria a verdadeira evangelização através de encontros de jovens e adultos, catequese, aulas de religião em colégios, cursos de preparação de casais e retiros espirituais para leigos. Fundou a Casa de Retiro Colbe, a 2 quilômetros do centro da cidade, local onde se aprimora o conhecimento bíblico e espiritual. Também, Caçapava construiu uma pequena capela numa área doada por um devoto, que foi demolida e deu lugar a uma grande igreja. Nossa ligação, vamos dizer assim, a ligação emocional com o Frei Vitório nos remete à paróquia, atual paróquia de São José Operário, que surgiu de uma pequena capela que o Frei Vitório fez na Vila Santos, a vila onde eu nasci, para evangelizar. E ali tinha catequese, ali tinha a preparação das crianças, na Vila Santos, que era o principal núcleo da paróquia São Benedito, que é até hoje dos franciscanos conventuais. Ele tem uma concepção teológica do cristianismo totalmente diferente dentro da igreja. Ele, vamos dizer assim, ele segue os passos de Francisco de Assis na sua integridade. Ele opta exclusivamente pelo pobre. Nessa etapa de sua vida no Brasil, conheceu o movimento dos Cursílios, ao qual se dedicou inteiramente por vários anos. Ficou cinco anos em Caçapava, até 1972. Depois foi para Ubatuba, onde deu sequência ao trabalho de evangelização. Frei Vitório implantou neste morro, em plena Serra do Mar, no bairro Sertão da Quina, a Casa Emmaus, também para encontros espirituais, retiros e formação de leigos. Antes de ser demolido há alguns anos por causa da ação de vandalismo, atendia também pessoas que vinham de Caraguatatuba, São Sebastião e Ilha Bela, todas no litoral norte paulista. Mas hoje o trabalho está sendo retomado, com a restauração da capela, toda em pedra construída por Frei Vitório. O Frei Vitório aqui, ele deixou um legado muito grande, o povo tem um carinho muito grande por ele, e o que restou da Casa Emmaus foi essa capelinha, que nós estamos restaurando ela. Vamos manter ela como sinal do início do projeto do Frei Vitório, que é a Casa Emmaus. Então, aqui está quase que no original ainda, de como ele construiu. A importância de Frei Vitório é muito grande, porque percebemos no povo um carinho à igreja, um amor à igreja, falam dele com muita alegria, sentem saudade, a mensagem que ele deixou aqui, os jovens ainda recordam que hoje já são pais de família, são avós. Então, teve uma importância muito grande e ainda tem uma importância muito grande. E para mim, padre, ver um homem como Frei Vitório, apesar de não conhecê-lo pessoalmente, mas ainda terei a graça de conhecer, alegra a minha vocação de saber que tem homens voltados para a evangelização e que fazem a vontade de Jesus Cristo prevalecer verdadeiramente. Apesar de Frei Vitório estar distante do local há vários anos, a comunidade é grata a ele por tudo o que fez. Ele foi um cara lutador, um trabalhador, gostava muito de construir, ele fazia as coisas com a cara e a coragem, sem dinheiro, sem nada, no fim, acabava dando certo, porque a mão superior ajudava ele. Também no sertão da Quina, Frei Vitório conseguiu que um sobrinho dele, o engenheiro italiano Antônio Infantino, fizesse o moderno projeto da Igreja Senhora Mãe da Divina Graça, cujas características principais são vitrais coloridos e três telhados representando a tenda de Jesus no deserto. No centro de Ubatuba, construiu um aziro para dar dignidade aos que mais necessitam de ajuda em um estágio avançado da vida. Hoje, o aziro São Francisco de Paula atende a 22 pessoas. Permaneceu também cinco anos em Ubatuba. Em 1976, recebeu a cidadania brasileira em Caraguatatuba, não a pedido dele, mas da própria comunidade. De Ubatuba, foi novamente para Santo André, onde trabalhou durante dois anos como diretor da Associação Missionária Franciscanos Conventuais, na Cidade dos Meninos, obra que acolhe crianças e adolescentes de baixa renda. Em 1978, junto com um grupo de amigos franciscanos, foi evangelizar na Venezuela, retornando quatro meses depois ao Brasil, a pedido de um grupo de leigos, que solicitaram ao então cardeal de São Paulo, Dom Evaristo Arnes, que intercedesse junto aos seus superiores para o seu retorno. Foi para Jacareí, no interior de São Paulo, que pertence à Diocese de São José dos Campos. Ficou três anos como reitor do Seminário de Filosofia da Diocese. Em 1980, recebeu o convite e aceitou o cargo de secretário de Saúde da Prefeitura de Jacareí, onde permaneceu por sete meses. Foi em Jacareí que Frei Vitório teve a oportunidade de realizar aquilo que sempre sonhou, unir a comunidade, pregar a visão do mundo real, valorizar o ser humano, sua formação no tempo e na eternidade. Levou adiante projetos que marcaram na vida de muitas pessoas. Uma de suas principais realizações foi a construção do Hospital São Francisco de Assis, o conhecido hospital do Frei de Jacareí. A obra seria construída em São José dos Campos, no bairro Bosque dos Eucaliptos, mas não houve acordo em relação ao terreno. Como Frei queria construir um grande hospital e não tinha dinheiro, ficou difícil passar a documentação da área. Foi aí que alguns amigos que já conheciam o trabalho de Frei Vitório encontraram uma doadora de uma grande área em Jacareí, Dona Elmira Martins Moreira, e tudo foi acertado para o início das obras. Frei Vitório liderou um grupo de amigos, levou adiante a ideia inicial de construção de um lugar que desse sentido àquilo que é uma maternidade, ou seja, lugar onde é gerada uma vida. Tudo foi sendo construído com campanhas, livro de ouro e promoções, sempre com a ajuda da comunidade. Apesar das dificuldades para conseguir recursos, Frei Vitório tinha certeza que a obra seria erguida. Quando lhe perguntavam se tinha recursos para tocar o projeto, dizia que seu capital era o povo. Em três anos e meio, o hospital já era uma realidade. no centro de tudo, uma capela, para onde convergem todos os corredores do hospital. Um sobrinho italiano de Frei Vitório, que também ajudou na construção do Hospital São Francisco, lembra que ficou impressionado com a força de vontade do tio e dos colaboradores em erguer o hospital. Eu fui no Brasil a primeira vez em 1987. Trabalhei um pouco no hospital. Para mim, foi uma experiência muito importante. E lembro essa história que para mim foi muito significativa do espírito do hospital São Francisco. Uma vez, eu fui na favela em Jacareí com um amigo Laércio Junior que trabalhava no hospital para levar ferrovelio. Encontrei uma menina que estava juntando sapatos os sapatos esquerda e direita. Eu perguntei por que você está fazendo isso? Ela fez para mim não, por que nós vamos vender esses sapatos, vamos vender esses sapatos velhos, sapatos velhos, para fazer? Não, para o hospital, vamos ganhar dinheiro para o hospital. Para mim, foi muito, muito importante porque essa história explica o significado daquele hospital. Não alguém que vai ajudar o povo, mas o povo que vai construir juntos o hospital. O hospital do Frey La Faloma é o hospital do povo. Essa experiência foi muito diferente daquele que normalmente se vê que alguém vai ajudar. não é a ajuda, mas é o povo que vai construir. Veja bem, o nascer, o ser gerado, não é um fato biológico somente. Essa foi uma questão fundamental quando a gente começou a analisar a maternidade. Porque uma criança alimentada já no ventre materno, não somente biologicamente pelo corpo. Ela é alimentada pelo afeto e alimentada pela sensibilidade e alimentada pela espiritualidade da mãe. Atualmente, o hospital tem 140 leitos, 700 funcionários, faz quase 400 mil atendimentos por ano. E para a felicidade de Frey Vitório, que sempre sonhou em construir uma maternidade, todo mês nascem aqui 250 crianças. A imagem de São Francisco de Assis está presente em vários espaços do hospital. Frey Vitório comandou o hospital São Francisco até 1989, quando um grupo que colaborava com ele resolveu dar outro rumo e sentido ao hospital. Aí se afastou e retornou para a Itália. Ele pediu ajuda para a construção do hospital São Francisco, que era chamado de hospital do Frey, com muito orgulho. E eu me propus a ele atendê-lo na medida do possível. Ele foi e solicitou que estava precisando de cimento. Eu falei, 10 sacos dá? Eu falei, o que você der sendo de coração é ótimo, não precisa dar mais. Eu falei, e um caminhão? Eu falei, melhor ainda. Eu falei, então eu vou dar um caminhão de cimento, são 200 sacos e se faltasse o senhor me pede mais que eu vou mandar mais um. Oh, que maravilha e tal, prazer em conhecê-lo. Aí foi o nosso pontapé inicial da nossa amizade. Para quem não o conhece, está perdendo metade da vida da pessoa. Que ele é um homem desprendido, muito sentimento, sentimental, muito carinhoso. Em 1990, Frei Vitório retornou novamente. Foi para São Luís, no Maranhão. No final de 90, descobriu que estava com hepatite crônica. Ficou durante seis meses na casa de uma família em Caçapava. Com a doença não curava, voltou para Itália em sua cidade natal, Tricarico. E eu tive a felicidade e a honra de receber esse homem na minha casa que ele ficou por seis meses num tratamento de saúde quando ele vinha vindo de Jacareí, que me parece que tinha terminado o hospital São Francisco. As pessoas que conseguem reconhecer esse lado do Frei vai ser feliz também, porque ele dá muito dele nas orientações espirituais. Era o capelão do hospital onde se tratava. Também ficou isolado em oração cerca de dois anos nesta casa da família na área rural de Tricarico. é cercada de parreiras de uva e castanheiras. A água que usava vinha deste poço. Ficou na Itália cerca de três anos. Em 95, mesmo sem se curar da hepatite, volta outra vez ao Brasil e vai para Jacareí, onde teve fundamental participação na construção da CEPAC, Associação Criança Especial de Companheiros de Jacareí. Nessa área de 12 mil metros quadrados, também com a ajuda da comunidade e um grupo de amigos, conseguiu erguer a entidade que hoje atende a mais de 170 pessoas com deficiência. Em 1999, um amigo lhe ofereceu um terreno onde poderia viver na solidão e na oração, algo que sempre desejara. Fica na divisa de São José dos Campos, Jambeiro e Caçapava. Achou maravilhoso, no alto de uma colina, lugar ideal para se viver e atrair outras pessoas para descansar e rezar. começou a limpeza da área e construção da casa para a sua moradia. Aos poucos, a obra foi se ampliando, com um quiosque e a igreja, onde Frei Vitório reza a missa todos os domingos. Enquanto vivia na montanha, onde se diz caseiro de Deus, Frei Vitório foi convidado por amigos de Caçapava para participar de uma entidade filantrópica chamada Conviver, que cuida de crianças e adultos com graves problemas físicos. ele se ofereceu em ajudá-los a construir uma sede confortável e bonita para essas pessoas. Em agosto de 2007, terminou a construção da piscina e Frei Vitório foi passar um mês na Itália. Não queria participar da solenidade de inauguração, não gosta de cerimoniais, discursos. Dois dias antes de voltar ao Brasil, adoeceu e teve que continuar na Europa por mais dois anos. foi descoberto um câncer no fígado, consequência de 17 anos de hepatite crônica. Foi operada em Milão e retirou-se no Santuário do Divino Amor em Roma, lugar destinado a receber padres. Em 2008, voltou para a casa dos irmãos em Potenza e foi também atreviso batizar duas crianças, filhas de amigos. Certa vez em Milão, com uma irmã a caminho da estação de trem para voltar a Potenza, que fica a mil quilômetros, sentiu fortes dores que paralisaram seu corpo. Mesmo assim, embarcou. Após o desembarque, foi medicado e informado que tiveram um infarto fulminante. Dois dias depois, foi internado, passou por um cateterismo. Porém, como os médicos não conseguiram desobstruir a veia, foi obrigado a fazer uma cirurgia no coração e tudo correu bem. Ainda na Itália, em novembro de 2008, reapareceu o câncer no fígado e novamente partiu para a cirurgia. Houve um erro médico e teve a vesícula perfurada. Frei Vitório, mais uma vez, afirma ter certeza que foi salvo por milagre de Deus. Em 2009, voltou ao Brasil e também os problemas no fígado. Os médicos sugeriram um transplante, mas Frei Vitório, então com 70 anos, não quis, alegando que alguém mais jovem do que ele poderia precisar muito mais do que ele de um fígado. Em dezembro de 2009, graças a um grupo de amigos que pagaram todas as despesas, foi operado no Hospital da Beneficência Portuguesa em São Paulo. Garante que está muito bem de saúde, melhor do que 20 anos atrás. Continua a sua saga de trabalhar e propagar o evangelho, independente do lugar do país. Hoje, Frei Vitório trabalha em Caçapava em outra obra idêntica a Sepaque de Jacareí, no projeto Conviver, cujo lema é Com amor tudo se transforma. Numa área construída de 3.500 metros quadrados, mais de 70 crianças e adultos com deficiências físicas são atendidas diariamente. É um dos poucos lugares do mundo onde todas as salas de aula possuem banheiros anexos, dando totais condições de atendimento aos alunos. Todos os dias, tenha o maior prazer de receber os alunos e dedique o maior carinho a eles. Em vários pontos do prédio, frases que retratam a forma como a que se valoriza o ser humano, sempre com enfoque nos ensinamentos divinos. O povo de Jacareí, de Caçapava, o homenageou com o título de cidadão jacareiense caçapavense, outorgado pelas câmaras municipais. Ele foi, na verdade, decisivo, muito importante na minha formação cristã e moral. Tudo que eu... A minha vida toda foi pautada no período em que eu vivi com ele naquela época que eu tinha 12, 13, 14 anos. Cheguei a morar, inclusive, na Casa Paroquial, eu e alguns coroinhas por mais de ano, né? E aquilo foi determinante na nossa formação. Ele tinha uma evangelização com os jovens. E aquilo lá mudou Caçapava, né? Só pra você ter ideia, a Missa das Onzes, quem chegasse meia hora antes, a igreja já estava lotada, cheia de jovens. E aquilo, na formação da juventude de Caçapava, mudou a cidade, né? Aquela foi uma coisa marcante pra nós, pros jovens daquela época. No Monastério Santa Clara, em Potenza, encontramos uma freira amiga de Freivitório. Ela tem o maior orgulho da obra do amigo. Quello que colpisce de Padre Vittório é a sua pessoa é um homem de Deus. É um homem que pertence a Deus. Credo que essa seja a característica mais bonita de Padre Vittório. E também quando... Certo, em Lui existem duas coisas que se colocam insieme. L'appartenência a Deus é o operário. O seu operário é o nome de Deus. Um grande amore à providência, uma grande fiducia à providência. Essas são as características mais grandes de Padre Vittório. Também em Potenza, na Itália, localizamos um amigo, hoje médico, que estudou com o Frei Vittório há mais de 70 anos. Eu digo que é stata uma obra realmente boa em todos os sensos de Padre Vittório. Cioè, conhecendo-o da pequeno, conhecendo-o da escola elementária, um garoto que é muito bom, muito disponível e muito bravo. Então, a sua obra é stata veramente uma obra incombe. sempre que vai à Potenza, faz questão de celebrar missas nas igrejas da cidade, onde sempre esteve quando menino, como nesta, de São Miguel. Vários grupos e amigos o visitam com frequência no sítio onde mora em Caçapá. Diz que tudo o que fez e faz é seguindo uma missão que lhe foi dada por Deus. É o reconhecimento por uma grande obra para um número incalculável de necessitados. São os exemplos de São Francisco de Assis seguidos quase 800 anos depois que o centro foi canonizado em 1228. Jacareí, Caçapava, Ubatuba, Santo André, enfim, o Brasil agradecem por tamanha lição de solidariedade que será disseminada por muitas e muitas gerações. O Frei Vitória significa para mim o grande ensinador, o grande mestre de tudo que eu sei sobre a religião católica. Esse Frei Vitória eu conheci através de um cursinho de princindade mas em 1971 quando eu fui fazer o cursinho em São José dos Campos. E um fato interessante é que esse Frei ele estava trabalhando na cozinha e na hora do almoço no final do cursinho ele apareceu. Mas ele tinha uma simpatia tanto que aquilo me marcou bastante sabe a alegria desse que eu falei. A certeza da fé que me dá a força de evangelizar. A minha pátria veja bem não é um pedacinho de chão não é um lugar onde você nasce aí você fica idolatrando como é o melhor do mundo. A minha pátria é do coração. Eu sempre decidi e vi que tinha que lutar onde se pudesse lutar pela justiça e pela verdade. Eu fui estudar engenharia no ITA em São José dos Campos e já não tinha ouvido falar das obras que ele fazia uma série de coisas sobretudo do hospital São Francisco e pessoalmente com uma conferência que ele foi dar junto com a doutora Elisabeth na pastoral universitária o primeiro contato pessoal com ele e a partir daí foram seis anos de encontros esporádicos mas muito muito mesmo importantes para mim aquelas referências de aquele testemunho de vida cristã marcante na minha vida como padre como religioso eu creio que ele testemunhou em situações de muito sofrimento de muita dificuldade o amor à igreja e o amor ao Cristo através das pessoas quando eu o conheci me impressionou muito o entusiasmo dele não só com o hospital era a época que estavam se concluindo as obras do hospital ele falava aquilo com carinho com afeto muito grande como ele regimentava as pessoas para colaborar na construção do hospital e esse entusiasmo fazia a gente sentir de novo renovado aquele espírito de São Francisco de Assis ao menos temos uma confiança imensa na providência divina quando a gente imaginava os recursos que eram necessários o empenho que tinha que se fazer para ele aquilo era de uma maneira que ia se conseguir porque era um trabalho de Deus era uma missão que Deus tinha confiado a ele os recursos viriam de alguma maneira e com muita insistência com um bom humor e com a humildade ele solicitava das pessoas e regimentava e as pessoas começavam a contribuir Senhor fazer-me instrumento de vossa paz onde houver ódio que eu leve o amor onde houver ofensa que eu leve o perdão onde houver discórdia que eu leve a união onde houver dúvida que eu leve a fé onde houver erro que eu leve a verdade onde houver desespero que eu leve a esperança onde houver tristeza que eu leve a alegria onde houver trevas que eu leve a luz Oh mestre Oh mestre Fazer que eu procure mais Consolar que ser consolado Compreender que ser compreendido Amar que ser amado o que eu leve a suc impactful Foi me incrível que eu leve a luz que eu leve a luz que eu leve a luz